Ei, você. É você. Levanta, vem cá. Você tem dois dias para me arrumar essa grana, tá ligado? E eu vou dar um conselho para você ainda, Mané. Não brinca comigo, não. Porque eu adoro fazer otário que nem você sofrer. Ouvi os gritos de Mané que se mete a herói comigo. Me dá mais prazer do que foder, mulher. E olha que eu adoro foder. Sabe qual é o meu vice favorito? Fala, fala. Cortar os dedinhos do maluco com alicate. Vem devagarzinho, sabe? Assustada. Vê o sangue jorrando, que nem um chafariz. Coisa mais linda. Os caras adoram ver. Parece um ritual de beleza, assim, sabe? Ó. Você tá por um triz, hein? Pra ver isso bem na sua frente. Já deu pra entender que o bagulho aqui é doido, né? O bagulho é louco. O bagulho é maduco. Agora vem cá. Pega esse telefone ali, ó. Liga pra tua mãezinha. Pra tua avózinha. Melhor. Liga pro merda do teu pai, que ele tem dinheiro que eu sei. Eu quero esses dois mil dólares. Pega isso. Então, eu vou passar pra tua avózinha. Eu quero ser um livro.